Eu não olhei o Bruno Você gostou Luz Bus now Sua Sua Seu Luz O que é isso? Oh, que por causa da minha vida? Oh, que por causa da minha vida? Oh, eu não tenho a vida. Oh, eu não tenho a vida. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.